Só raridade, cara! E aí, galera, tudo tranquilo? Bom, isso aqui é um vídeo, um vídeo bem rápido que eu vou fazer. Eu estou aqui passando as festas de final de ano com a família no interior da Itália, cara, entendeu? Visitando os parentes, juntando toda a família. E eu encontrei uma lojinha de antiguidades. Na frente da lojinha tinha vasos antigos, esculturas, posters, envelopes, selo, muita, muita coisa antiga, né? E eu entrei, meu, eu entrei ali e me deparei no fundo dessa loja duas carreiras gigantescas de discos de vinil, certo? E eu comecei a garimpar, né? Conversei ali com a dona ali, com a proprietária e comecei a vasculhar, expliquei para ela o que eu buscava e tal. E adivinha só o que eu encontrei aqui? Olha só! Encontrei três discos aí interessantes que eu já estava há algum tempo procurando, né? Que é esse Pink Floyd aqui, o Maguma Live Outtakes, mais uma cópia, né? Olha só que bacana essa cópia aqui. Isso aí depois, galera. Depois eu vou fazer aí um review mais completo, né? Eu vou fazer um review mais completo depois. Aqui é só rapidinho, só para vocês darem uma ligada aqui que eu consegui. Pink Floyd at the Golden Circle. Esse aqui, cara, esse aqui, ao vivo na Suécia, em 1967. O que me chamou a atenção nessa gravação? Olha só o que tem ao vivo aqui. Ao vivo, ao vivo, ao vivo. E olha esse lado 1 aqui, ao vivo. Interessante, né? Bem interessante, hein? Vinil verde. Vinil verde. Dei uma olhada por cima, estava inteirinho. E aqui, né? A indústria de bootlegs do Guns N' Roses, né? Cara, que eu sou fã, né, cara? Eu gosto dos bootlegs do Guns. Esse aqui é o seguinte, ó. Esse aqui são... Aqui, ó. Demo Recordings for the Album Appetite for Destruction and Lies. Disco duplo, cara. Olha só com esse tracklist aqui. Pelo que eu estou vendo aqui, bem parecido com o... O Studio Outtakes, aquele November Rain, né? Interessante, né, galera? Eu não consigo escutar ele aqui, né? Mas logo, logo eu vou escutar todos esses três LPs aí. E vamos fazer um reviewzinho aí. Esse aqui é duplo, né? São dois LPs aqui. Esse Pink Floyd aqui, daí, é um LP. E esse outro Pink Floyd aqui, um LP. Então, né, galera? Isso aí volta àquele post, né? Que eu tinha feito um tempo atrás, né? Aquele vídeo que eu tinha feito um tempo atrás sobre pesquisar, não só em lojas de disco, mas pesquisar também em lojas de antiguidades, né? Você vê que nessa loja não tinha... Não estava anunciando discos, né, para vender. Não estava anunciando discos. Estava anunciando esculturas, selos, pôsteres antigos, pôsteres de filmes, no interior do interior do interior da Itália, cara. Entendeu? E a gente tem que se atirar, meu. Você vê uma lojinha aí que tem umas antiguidades, tem que entrar ali, porque como eu já falei em outros vídeos aí, eu já peguei muitos discos em lojas assim. Então, a galera que busca raridade normalmente fica ali, né, pesquisando em grandes lojas, em lojas assim, né, de... Ah, em lojas especializadas também, de raras, né, de raridades que nem sempre são grandes, né? Mas o canal é pegar nessas lojinhas pequenas também, entrar nessas lojinhas pequenas. Você vê aí que tem uma escultura na frente, umas coisas antigas. Entra lá e pergunta, ah, você tem disco de vinil também? Daqui a pouco a pessoa vai dizer, tenho. Aí você vai pegar, vai... Vai começar a buscar lá e vai encontrar muitas raridades ali. Né, esse aqui, pelo que eu tô vendo, são tudo... Foram tudo comprados em outras lojas, né, porque não é o selo dessa lojinha que eu fui. Então, foi tudo comprado em outras lojas e sei lá, daqui a pouco os donos ali não... Os proprietários não quiseram mais os LPs e colocaram pra vender. E eu paguei um preço bem interessante, né, 20... 20 euros, 20 euros e 27 euros por um duplo, né. Quer dizer, foram 67 euros por três bootlegs, né. Raros e bem interessantes. Então é isso, galera. Agora, eu acabei de encontrar isso aqui. Tô aqui no quarto do meu hotel, como vocês podem ver. E já mapeei outras lojinhas de antiguidades aqui, né. Imediatamente cheguei aqui, tô gravando esse vídeo aqui e já mapeei outras lojinhas de antiguidades. E adivinha pra onde eu tô indo agora, né. Falou, galera. Espero que vocês tenham passado um bom Natal aí. O ano novo tá pra chegar aí. Tudo de bom e vamos lá. Vamos continuar a garimpagem aí. Tô indo pras próximas lojinhas, galera. Me desejem sorte aí. E eu volto com os resultados. Abraço.